Olá E aí, pessoal, bom dia Então, vamos ver se dá certo dessa vez A gente fez uma prévia da live com o Luiz Aragão na quinta-feira E eu fiz alguma besteira que não salvou Mas foi tão legal e a gente teve tanto pedido para refazer essa live Que eu pedi para o Luiz para a gente fazer de novo Para deixar gravado no YouTube Porque foi muito legal Então, vou chamar ele aqui Então, enquanto ele entra Aragão é um dos principais pesquisadores do Brasil Um pesquisador super produtivo Pesquisador do INPE Que tem dedicado sua vida a entender Como que as mudanças ambientais têm impactado as florestas tropicais Luiz, obrigada de novo Por você ter esse tempo aí para conversar com a gente Foi super legal na quinta-feira Mas a gente vai abordar de novo vários assuntos importantes Sobre fogo Tentar entender essa relação de fogo com a floresta Principalmente agora Que tem várias coisas sendo ditas aí E que eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso Mais a sociedade entender Como que a Amazônia funciona Em relação ao fogo Eu acho que fica mais fácil Para as pessoas perceberem o que está acontecendo no nosso país Então, novamente, obrigada E eu acho que a gente sempre começa a live Falando um pouco da experiência Nesse caso, Luiz Seria legal se você pudesse falar para a gente um pouco Como você chegou nesse tema do fogo Um pouco da tua trajetória Para a gente ir aquecendo Tá legal Eu agradeço mais uma vez Eu vou ter o privilégio de ser a única pessoa Que fui entrevistado duas vezes por você Bater esse papo legal Primeiro, vocês estão conseguindo me escutar bem? Muito bem Tá vendo também? Então, beleza Então, bom dia aí todo mundo Pessoal que está mais uma vez aí Para escutar a história Então, assim O começo da minha trajetória Começa lá em 1998 Eu sou biólogo Formado pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Lá no Norte do Rio de Janeiro Eu sou da primeira turma dessa universidade Eu sempre gosto de dizer isso A gente, pelo menos, fundei alguma coisa E tive a oportunidade de trabalhar sempre na parte de ecologia florestal Com a professora Dora Vilela E o professor Marcelo Nascimento E quando eu terminei minha graduação Eu fui fazer o mestrado Isso era 1998 E foi interessante Porque tiveram aquelas queimadas em Roraima Que tiveram proporções muito grandes Com uma repercussão internacional muito grande também E durante aquele período Foi formado um grupo Pelo Ministério do Meio Ambiente Que juntou muita gente do IBAMA Diversas universidades E o Marcelo Ele foi convidado para participar desse grupo Para fazer avaliação Do impacto ambiental Daqueles incêndios florestais E eu não sei porquê Ele resolveu me chamar Para ir para Roraima Para ajudar ele a fazer esses inventários Eu acho que eu era bom de fazer campo Gostava de andar no mato Ele me chamou E aí eu fui E foi super legal Porque foi a primeira vez que eu conheci a Amazônia Acho que todo biólogo tem vontade de conhecer a Amazônia Então foi a primeira vez que eu conheci a Amazônia E já conhecendo A Amazônia já sofrendo essas pressões Que a gente vê hoje em dia Então aquilo ali me deixou bem curioso Para tentar entender Qual era o impacto daqueles incêndios A longo prazo Para a manutenção dos processos ecológicos E os serviços que essa floresta presta para a humanidade Então eu comecei a ficar muito curioso sobre isso E aí a partir daí Eu fui fazer doutorado no INPE Trabalhando lá na região do Tapajós Dentro do programa LBA Com o professor Iozio Shimabukuro O LBA é o experimento de grande escala Biosfera-atmosfera na Amazônia Que formou um monte de gente E a gente trabalhou com a parte de fotossíntese Modelagem do funcionamento da Amazônia E nos nossos dados sempre aparecia uma área Que tinha uns valores diferentes e tal Que depois a gente foi descobrir Que essa área também tinha queimado em 98 Então aí começou a despertar mais curiosidade Porque a gente via que tinha uma mudança No funcionamento florestal muito grande E aí eu fui para o pós-doc Na Inglaterra Com o Yad Winder Mali Lá na Universidade de Oxford Trabalhar com o funcionamento de ecossistemas Só que isso aí foi em 2004 E aí em 2005 teve aquela seca novamente Queimando diversas áreas florestais Na Amazônia E aí foi quando a gente realmente começou A se dedicar a isso Que aí começamos a fazer análise Utilizando dados de censureamento remoto Para entender os padrões espaciais O clima, a relação com o clima e tal E a partir daí a gente continuou Direto trabalhando com fogo Aí teve a seca de 2010 também Que também queimou áreas enormes de florestas E nessa seca eu consegui um projeto Com o fundo de fomento à pesquisa Na área ambiental lá Que é o NERC na Inglaterra Para fazer um estudo de urgência Porque enquanto estava queimando Eu escrevi o projeto E aí eles deram o recurso para a gente Ir para o campo E lá a gente começou a montar As primeiras parcelas permanentes Que hoje em dia fazem parte De uma rede de parcelas Que são essas áreas delimitadas Com todas as árvores marcadas E a gente acompanha isso Ao longo do tempo Então a gente está trabalhando Com essa parte de queimada Desde 98, digamos assim Que foi quando foi despertada Essa curiosidade sobre o tema Então, essa trajetória é fantástica E eu já falei na outra live Eu vou falar de novo Para aqueles que gostam do tema E se interessam Assim, tem um dos papers mais Um dos artigos científicos mais fantásticos Que eu já li na minha vida Sobre o tema Esse artigo é do Luiz Aragão De 2018 É um artigo que eu gostaria De ter escrito esse artigo E ele justamente faz a relação Pega vários indicadores climáticos Vai a fundo nessa questão De entender como que o fogo Na Amazônia tem se espalhado Em relação ao clima Em relação à mudança da paisagem Desmatamento, etc E eu acho, Luiz Que essa lá Eu estou dizendo que assim Eu estou escolhendo as pessoas Nas semanas Parece que tem alguma inspiração divina Não sei Semana passada foi a Liana E a Liana recém lançou Um relatório Falando sobre o impacto do fogo O risco das áreas protegidas Na América do Sul E essa semana A gente teve uma declaração Do presidente Falando que a Amazônia Não pega fogo naturalmente E a gente vê que não é isso Então a Amazônia Naturalmente Mesmo se não tivesse nenhum tipo de distúrbio Ela pegaria fogo Um a cada 500 anos No mínimo Então a gente tem modificado muito A suscetibilidade A fortaleza da Amazônia Em agir realmente como barreira Para o fogo A floresta impede Então eu sei que você tem estudado isso também E eu acho que o que a gente tem visto É que recentemente Mesmo que a gente não tenha um ano de seca muito extrema Que é um dos principais Vamos dizer Ingredientes do incêndio florestal A gente tem visto que As florestas estão queimando mais E aí Tem uma relação com A estrutura da paisagem Quanto mais borda a gente cria Não sei se você pudesse falar um pouco mais Sobre isso para a gente Tá bom Essa questão é realmente Importante Porque envolve não só o funcionamento Da floresta Mas como a gente está Manejando esse ambiente Como pessoas que têm o poder de decisão Pensam sobre esse ambiente Esses ecossistemas Eu vou começar primeiro Agradecendo a você O elogio sobre o paper de 2018 Eu gosto muito dele também E fiquem sabendo que o paper de 2018 Ele nada mais é que uma Digamos assim Uma obra que vem de longo prazo Assim de estudos Né E muito Muito desse estudo Foi inspirado no estudo Da doutora Anne Alencar Né Que ela começa lá em 99 Lá com o Daniel Nepstad Eu não sei Devia estar na iniciação científica Né E fazendo trabalhos É super interessante O artigo de 2004 também Né Que faz várias relações do fogo Com a estrutura da paisagem E aqueles artigos Foram os primeiros Que eu li sobre o tema Né E então Aquele paper de 2018 Ele é interessante Porque Primeiro A gente faz uma avaliação climática Né Da relação do clima Com o fogo Essa relação do clima A gente tinha primeiro Estabelecido em 2007 Que eu acho que foi a primeira vez Que a gente conectou As mudanças de temperatura Dos oceanos Né Porque os oceanos Eles mudam a circulação Atmosférica Né E o transporte de umidade Sobre a floresta Com o evento de fogo Porque antes era muito relacionado Ao El Ninho Né Isso aí era bem conhecido Né Os incêndios de 98 Lá em Roraima Foram bem relacionados Com o El Ninho Só que em 2005 Os incêndios Eles foram mais relacionados Com o aquecimento Do oceano Atlântico Né E quando 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 O oceano Atlântico aquece O padrão de diminuição De chuva É diferente do padrão De diminuição de chuva Quando o Pacífico aquece Relacionado com o El Ninho Que quando o Atlântico aquece Você tem uma Uma Redução de chuva Na região oeste Da Amazônia Né Então em 2007 A gente conseguiu Mostrar muito bem isso Né Que os incêndios Afetaram o Acre Principalmente por causa Desse aquecimento Do Atlântico E Posteriormente A gente A gente avançou mais Nesse artigo de 2018 Juntando os dois E mostrando espacialmente Na Amazônia Como é que acontecia Dependendo Desse aquecimento Diferencial Do Atlântico Ou do Pacífico Né Então isso aí Foi um Um estudo Interessante Em relação A questão Que você levantou Sobre A Amazônia Não queimar Né Eu acredito Que Tenha Pessoas que não Tenham Conhecimento Da literatura Científica Né Você nunca pode afirmar Que a Amazônia Não queima Né Ou você conjugou O verbo errado Né Não queimava Né Deveria ser no passado Ou você esqueceu De adicionar Uma palavra Falando que a Amazônia Não queima Naturalmente Né Falar que ela Não queima É Não é um argumento Válido Né Baseado na Nas centenas De artigos Que existem Sobre isso É Nós sabemos Que queima Ela não é uma floresta Adaptada ao fogo Né No passado Ela não queimava Mas o fogo Ele sempre foi usado Né Por populações Pré-colombianas Antes do descobrimento E atualmente Também para o manejo De áreas Agrícolas Né E o problema É que Quanto mais A gente desmata Mesmo reduzindo As taxas de desmatamento Né Nós continuamos De forma Acumulada A fragmentar Essa paisagem O desmatamento Ele diminui Mas Anualmente Você tem sempre Uma fração Daquela floresta Que está sendo Removida E você Cria Ambientes Que são Diferentes Do ambiente Natural E são Ambientes Mais propícios Para o fogo Porque Por exemplo As pastagens São gramíneas Elas secam Durante a época Seca Elas são Mais Propícias A ignição E tal De fogo E Esse fogo Se ele for Mal manejado Ele pode escapar E entrar Na floresta Que é o que está acontecendo Quanto mais fragmentação A gente percebe Que existem Mais incêndios Florestais Tem os trabalhos Do Celso Silva Júnior Que é meu aluno De doutorado E da Laura Vedovato Que agora está fazendo Doutorado Lá em Exeter Na Universidade de Exeter Na Inglaterra Que começaram A estudar Essa parte Da Fragmentação Florestal Então Além do clima A estrutura Da paisagem Também Pode Influenciar Essa probabilidade De fogo E ela influencia De que maneira Se você tem Mais fragmentos Ou mais bordas Quanto mais Recortada Tiver a paisagem Maior A probabilidade De Queimadas E Maior Probabilidade Dessas queimadas Se tornarem Incêndios Florestais Principalmente Quando você tem Climas Mais secos Então Isso aí É uma coisa Que a gente tem Que começar A levar em consideração Principalmente Se a gente Pensa em Manejar O ambiente Amazônico Como que a gente Deve desmatar Qual o formato Se a gente Precisa desmatar A primeira coisa É tentar evitar Mas às vezes Você precisa E você tem que Saber fazer isso Da melhor maneira Possível Isso não pode ser Feito de uma forma Desordenada E existe o conhecimento Científico Para isso Para indicar Como deve ser feito Que época É melhor fazer isso Até para o manejo De pastagens E tal Então A gente já tem Um conhecimento Muito avançado Eu não sei Se eu respondi Todas as questões Que você fez Anny Mas pode me relembrar Aí que eu vou Não, a gente vai chegar lá Eu acho assim Importante A gente deixar Claro Para a audiência Que A gente tem Tipo Se a gente Dividir a Amazônia Se a gente fosse Dividir a Amazônia Em fogos Tipos de fogo E a gente lançou Uma nota recente Sobre isso A gente poderia categorizar Em três tipos de fogo Sendo que Dois deles São A fonte de ignição De fogo Na Amazônia O primeiro É o fogo Que ele Termina o processo De desmatamento Que a gente chama Que é o fogo De desmatamento Recente Então Quem derrubou A floresta Ele vai Derrubou Vai esperar secar E aí Alguns meses Depois Coloca o fogo E aí Tem um segundo Tipo de fogo Que é esse fogo De manejo Que a gente chama De fogo de manejo De limpeza De pastagem Principalmente De pastagem Que também é isso Com dois Três anos Que aquele pasto Foi estabelecido Se ele não foi Bem manejado O que acontece Começam a aparecer Se ele foi Super Pastejado Começam a aparecer Manchas Vamos dizer De solo E aí Favorece O rebrota De plantas Que às vezes São espinhentas O gado não gosta E tal E aquele pasto Vai ficando sujo Então O produtor Normalmente Usa fogo Para limpar Esse pasto E aí Favorece A rebrota Do capim Então Esses dois Tipos de fogo O fogo De desmatamento Recente O fogo De limpeza De pastagem Eles avançam Para a floresta E essa floresta Ela pega fogo E com Assim Tem que ter Alguns Elementos Que fazem Com que essa floresta Pegue fogo Porque naturalmente Ela não pegaria Então Ela tem que estar Muito Tem que ter Um distúrbio Tem que estar perturbada De uma certa forma Geralmente A borda Dessa floresta Como você falou Ela é mais Suscetível E aí Depois Você pode Falar mais Por que O desmatamento Ele gera Uma mudança No microclima Local Porque aí Você tem Um balanço De energia Diferente Então Vai ser mais Quente E aí O ar Quente Ali da pastagem Daquela área Foi recém Desmatada Vai entrar Em contato Com a borda Da floresta E impactar Também Tem a questão Do próprio Fogo recorrente Uma vez Que ele entra Ele também Impacta a floresta E aí Tem a questão Das próprias Mudanças climáticas Que afetam Os eventos De seca extrema Que deixam A floresta Mais seca Então Tem vários Elementos Que fazem Com que a floresta Fique mais Inflamável E que As principais Fontes de ignição Que são O fogo de desmatamento E o fogo de limpeza De pastagem Realmente Entrem na floresta Aí Eu sei Que você Você já falou E está coordenando Junto com O teu aluno De doutorado Uma pesquisa Sobre o efeito De borda E o quanto Que isso Pode representar Por exemplo Já que você É um super Carbonólogo O homem do carbono Explicar Como que Realmente Isso pode Refletir Nas emissões De gases Do efeito estufa Do Brasil Que não estão Sendo contabilizados Tá Perfeita Pergunta Primeiro Assino embaixo Na sua Explicação Sobre os tipos De Fogo Na Amazônia Eu acho Que é isso aí E tem um artigo Do Joyce Barlow Do ano passado Eu acho Na Global Change Biology Que ele Faz uma revisão Explicando O que aconteceu Em 2019 E ele define Muito bem Seguindo esse Mesmo padrão Então eu acho Que todos os Cientistas de fogo Estão Alinhados Com essa Definição Isso aí Está consolidado Digamos assim E tem Uma outra Terminologia Que eu acho Que é Interessante Falar Que é Queimadas Incêndios Que O fogo Que acontece Para o manejo De pastagem Se ele for Bem manejado Você chama De queimagem De queimada Tem início E tem fim Um fogo Controlado O incêndio É quando Essa queimada Sai de controle Então pode ser Uma queimada Pode ser Até na Na própria Agricultura Na própria Pastagem Ou pode ser Um incêndio Florestal Pode ser Um incêndio Na agricultura Ou pastagem Ou quando ele Entra na floresta Ele pode ser Chamado de incêndio Florestal Aí Essa parte Do incêndio Florestal É interessante Primeiro Existem Da outra vez Eu falei Que eram duas Hipóteses São três Hipóteses Agora Porque tem A hipótese Nova Agora Do impacto Do incêndio Florestal No carbono Por que Que a gente Não quantifica Isso A primeira A primeira Hipótese Que é essa Mais recente É que não Existe fogo Na Amazônia Essa hipótese Ela foi lançada Semana passada E ela já caiu No mesmo dia A segunda Hipótese É de que As florestas Que queimam Elas Vão Regenerar Muito rápido Então Esse fogo Ele passa Ele causa Um distúrbio E a floresta Regenera Então O impacto Para o ciclo Do carbono É zero É nulo E a terceira A terceira Só Aí vem a parte Do distúrbio A queimada Acontece Na Na área Aberta Que são as fontes De ignição E você bem colocou A floresta Ela tem que estar De alguma forma Impactada Seja por Impacto humano Que aí pode ser Corte seletivo De madeira Ela pode ter sofrido Um incêndio Anterior Ou Pelo clima Que vai tornar Essa floresta Mais seca E aí O fogo Ele pode Adentrar a floresta E tem esse Efeito de borda Esse efeito De borda Ele não é relacionado A condição Climática De grande escala O efeito De borda Ele está relacionado A uma alteração Climática De microescala Seria É o microclima Da floresta Que é alterado Então E é interessante Porque é um É um efeito Indireto Do desmatamento A gente Corta Tem aquela borda Rígida Você cortou Aquele quadrado Tirou a floresta Só que essa Borda Que fica Em contato Com a área Aberta Ela Ela Tem mais efeito De vento Né Ela fica Mais seca Portanto Essa Condição Mais seca Mata Vários indivíduos Arbóreos Que abrem O docel Essa abertura Do docel Permite uma maior Entrada De energia Solar Dentro do sistema Que aquece Esse sistema E aumenta A evaporação Ela vai ficar Bem mais seca E mais suscetível A essa entrada Do fogo Então a borda Esse trabalho Do Celso É interessante Porque O que a gente Fez Tem muito estudo De campo Avaliando Essa perda De carbono E de biomassa Nas bordas Florestais Mas só que O que a gente Tirou proveito Primeiro Hoje existe Existe uma base De dados Gigantesca De cobertura Da terra Então a gente Analisou Foram 15 anos De dados Para quantificar Primeiro a idade Da borda Qual a idade E por que a gente Analisou a idade Porque a gente Tinha uma hipótese De que quanto mais Velha a borda fica E mais tempo Ela fica exposta A esses fatores Ambientais Que alteram O microclima Mais perda de carbono Você tem ao longo Do tempo Então a gente Primeiro classificou A idade da borda E depois a gente Tinha um acervo De dados LIDAR Que é um sensor Laser Que ele lança Um pulso laser E atinge Um objeto Na superfície terrestre E a distância O tempo Que o laser Percorre Entre o sensor E o alvo Você consegue Calcular A distância E essa distância Você calcula Depois a altura Da vegetação Que pode ser Transformada Em biomassa E aí a gente Conseguiu extrapolar Isso para a Amazônia Inteira A gente fez Um modelo Da perda de carbono Nas bordas Como função Da idade E aí como a gente Tinha um mapa De idade Para a Amazônia Como um todo A gente conseguiu Calcular essa perda De carbono Então só Relacionado Ao efeito De borda Você tem Uma perda Além da perda De desmatamento De cerca De 30% A mais Que não é Quantificado Isso com a borda De 100 metros E a gente sabe Que o efeito Da perda De biomassa O efeito De borda Na perda De biomassa Ele pode ir Até 300 metros Então se você Expandir isso O efeito Da borda Nas emissões De carbono Pode aumentar Até mais De 30% Então isso Já é um fato Que é importante Considerar E dependendo De como você Desmata Você cria Mais ou menos Bordas Então a ideia É que você Desmate De uma forma Que você Reduza O número De bordas Porque você Está aumentando Essas emissões De carbono Para a atmosfera E aí Em relação Às áreas Queimadas Elas também Emitem Aquelas três Hipóteses Elas não se sustentam Aquelas que eu Falei antes Porque A gente sabe Que quando Queima Várias espécies Morrem Principalmente Espécies de madeira Leve As espécies Com menor Densidade De madeira Elas morrem Logo depois Do incêndio E com a mortalidade Dessas espécies Você tem Perda de carbono Também Nas áreas Queimadas Nas florestas Queimadas A partir Desses incêndios Florestais Que reduzem Que acrescentam Ainda mais Um layer De emissão Às emissões De desmatamento Então a gente Precisa quantificar Isso Eu não vou contar A história toda Porque eu sei Que você vai me Perguntar um pouco Depois sobre As parcelas Permanentes Mas de qualquer Forma a gente Tem Emissão Por desmatamento Que é o que é Quantificado Na maioria dos Inventários Mas tem Além disso Mais 30% Relacionado Com a emissão Das bordas E tem Além disso Mais alguns Porcento Que eu vou Falar depois De emissão Das áreas Que foram Queimadas Devido a esses Incêndios Florestais Tá bom Não É É Impressionante Assim Só para Posicionar Quem está Nos ouvindo Se vocês Entrarem Na página Do SEG Que é o Sistema De emissões De gases De efeito Estufa Que Basicamente É um inventário De emissões De gases De efeito Estufa Para o Brasil É impressionante Que as emissões De gases De efeito Estufa Do nosso país Estão concentradas No setor De mudança De uso Da terra Que é basicamente Desmatamento Conversão De floresta Para não floresta Claro que tem Uma mudança Pequena Entre conversão De usos De outros usos Mas principalmente O grosso É conversão De floresta Para não floresta Isso representa 44% Das nossas emissões E a gente Não está Contabilizando Isso Que o Que o Luiz Falou O quanto Que as nossas Florestas Estão em pé Estão saudáveis E estão Realmente De fato Uma grande parte Pelo que eu entendi Está sendo Hoje Fonte de emissão E não Sumidouro Só para Tem umas Perguntas Aqui Antes da gente Entrar Para você Falar O que acontece Então Com a Saúde Dessas florestas Que estão em pé Só porque Quando a gente Sobrevoa a Amazônia A gente vê Aquele verde A gente pode dizer Não, essa floresta Está ok Está legal Ou Qual é o efeito Desses distúrbios Por exemplo Como fogo Como seca Exploração madeireira Nesse processo E o quanto Que isso Reflete Nas emissões De carbono Mas antes disso Tem algumas Perguntas Aqui sobre Efeito de borda Tem uma Colocação Na realidade Se a borda Também depende Da matriz Do entorno Que pode Intensificar O efeito De borda Por exemplo Se é pasto Ou se é eucalipto Ou se é Outro tipo De cobertura Isso vai Ter um efeito Na composição Da borda Com certeza Essa pergunta Deve ter sido A pessoa Que revisou O nosso paper Que ele perguntou A mesma coisa Com certeza Existe isso A gente não Avaliou A fundo Esse efeito Com os dados De censureamento Remoto Mas a gente Sabe Com a literatura Que essa matriz Ela influencia Se você tem Pastagem Você Em volta Dessa floresta O efeito Vai ser muito maior Porque você tem Toda A questão Do vento Que não só Resseca a floresta Mas também Ele intensifica A mortalidade De árvores grandes Porque Essas árvores Muitas delas São vulneráveis A ventos Muito fortes Se você Substitui Essa matriz Por uma Plantação Florestal Por exemplo Você vai Reduzir Esse efeito De vento Por exemplo E você Vai Fazer Um efeito Tampão Naquela borda De uma forma Que você Possa Até Ser capaz De recuperar Aquele carbono Perdido A mesma coisa Em relação As florestas Secundárias Se você Abandona Essa área Perto Da borda E deixa Crescer Você vai Tender A recuperar Aquele Carbono Que foi Perdido Na borda Só que As florestas Secundárias As plantações Por exemplo Florestais De silvicultura São áreas Muito pequenas Ainda Na Amazônia E as florestas Secundárias São cerca De 20% Das áreas Que já Foram Desmatadas Portanto Também São áreas Pequenas Esses 20% Tem que estar Encostado Com a borda Ali Em contato Com a borda Para que ele Exerça Essa função De tampão Então Ainda São áreas Pequenas Mas Com certeza O efeito Existe E pode Ser usado Para reverter O efeito De borda Então Vamos Você fala Um pouco Para a gente De como A floresta Por exemplo As pessoas Falam Esse ano Nós tivemos De fato Nós tivemos 34% A mais De floresta Derrubada De agosto Do ano passado A julho Desse ano Comparado Com o mesmo Período No ano Anterior Então a gente Tem pelo menos 34% A mais De material Combustível No chão Pronto Para queimar E aí Se É importante Dizer Aqui Que essa Estação De queimada É basicamente Está perdida Está perdida Do ponto De vista Que a gente Tinha que ter Combatido O desmatamento Antes Que é a raiz Do fogo Que vai vir Para poder Para poder Enfim Reduzir o fogo Como 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 que a gente Já não Conseguiu Fazer Isso A gente Pode Combater O fogo Então vamos dizer Se essas áreas Não queimarem Uma parte Delas Vão começar A regenerar Eu sei Que a gente Está falando Da questão De regeneração De floresta Em pé Que sofreu Um distúrbio Mas É importante A gente Entender Que uma floresta Que foi derrubada E ela foi Imediatamente Abandonada Ela vai demorar Muito Para recuperar A sua capacidade Né É A sua função Ecosistêmica Né E aí isso vai depender De várias coisas Também Que a gente Não vai A gente pode até Trazer uma outra Pessoa Que estuda Isso especificamente Para falar Sobre dispersão De espécies Etc Né Mas Na floresta Em pé Né A floresta Em pé Quando um fogo Entra nela Ela também Não recupera Tão rápido Apesar De ela ser Bem resistente E aí Seria interessante Você falar Um pouco Para a gente Luiz Como é Que se dá Esse processo E qual o impacto No carbono Na estrutura Da floresta E no carbono Que está Estocado Nessa floresta Tá Essa questão Eu gosto De responder Ela é Complexa E tem Vários Fatores Então A primeira Coisa Em relação Às áreas Que já Foram Desmatadas Né Isso É um Fato O fogo Ele não Pode ser Combatido Sem combate É o desmatamento Porque São as fontes O desmatamento Ele gera As fontes De ignição E como você Falou Já tem Várias áreas Abertas Com madeira No chão Material combustível Portanto Que Em algum Em algum Momento Ele pode Queimar Se não For Agora Pode ser O ano Que vem Porque Eu acho Que da outra Vez Você me Fez a Pergunta E eu Provavelmente Respondi Errado Mas Assim Essa madeira Que está No chão Ela vai Demorar Mais de 30 anos Para Decompor Ou seja Até 30 anos Você ainda Vai ter Material combustível Acima Da média De uma Floresta Intacta Mesmo Com a Floresta Regenerando Ali Em cima Daquela Área Que desmatou A floresta Sem queimar Sem nada Se não Queimar Se ela Ficar Protegida A floresta Secundária Ela tem Um papel Se for Abandonada Essa floresta Crescer Ela consegue Recuperar Parte da Função Com 20 Anos Toda a Parte de Ciclo Hidrológico Ela recupera Mas ela Não recupera O carbono O carbono Estocado Na madeira Viva Demora Muito mais Do que Isso Se você Imaginar Que uma Floresta Secundária Em média Acumula 3 toneladas De carbono Por hectare E uma De 3 toneladas De carbono Por hectare E Essa floresta Ela tem 300 toneladas Vai demorar 100 anos Para ela chegar lá E a gente Tem visto Que não Que essas florestas Elas demoram Muito mais Do que isso Porque não é linear O crescimento Dessas áreas Então Elas demoram Para voltar Então É difícil Você Usar Essa floresta Como Uma Solução Para o problema Você realmente Tem que atacar O desmatamento Apesar da floresta Também ajudar A floresta secundária Aí O Tem O fogo Desmatou Queimou O fogo Entrou na floresta Queimou a floresta A partir desse incêndio Florestal Essa era uma questão Em aberto Ninguém sabia Como eu coloquei Aquelas três hipóteses Lá Ninguém nem Nunca prestou atenção Estudar E nunca Inventariou Isso Então a gente Começou A partir de 2010 Como eu falei A instalar parcelas Permanentes Em áreas Queimadas Em diferentes Pontos No tempo E no espaço Então a gente tem A parcela É uma área Que é delimitada A gente deixa Ela permanentemente Delimitada E marca todas As árvores Que tem lá dentro E De ano em ano A cada dois anos A gente volta E mede para ver Se está crescendo Se está morrendo E a gente tem Hoje em dia Uma rede de parcelas Com mais de 60 parcelas Nessas áreas E a gente consegue Avaliar O impacto Desse fogo Então Aquela hipótese De que a floresta Queima E ela recupera Rapidamente A gente viu Que não ocorre A gente tem A Camila Silva Que está fazendo Doutorado em Lancasta Ela foi A primeira A trabalhar Comigo Que assumiu Mais ou menos Digamos A gerência Desse projeto E ela Deu um gás Muito bom Ali para Conseguir Coletar os dados E tem o Marcos Escaranello Também lá Que estava em alta floresta Na época Que a gente montou Essas parcelas E a gente tem No estado do Acre No Mato Grosso No Amazonas No Pará E em Roraima Que a gente montou Em cima De áreas Que queimaram Em 98 E com isso A gente consegue Montar uma cronosequência Que são parcelas Em diferentes datas E a gente consegue Montar uma série Temporal De 30 anos E quando a gente Avalia Que foi o paper Que a Camila Publicou em 2019 Né Esse Impacto do fogo Primeira coisa A gente vê Que a floresta Ela não volta Rapidamente Né Ela continua Apesar Da regeneração Ela continua Perdendo Biomassa Ao longo do tempo E ela tende A estabilizar Os fluxos De mortalidade E crescimento Depois de um Oito anos Ela não Ela não Emite mais carbono Né O fluxo De saída E entrada Se equilibram Ficam zero Só que o problema Não é esse O problema É que O problema É que esse fluxo Zero Não permite A recuperação Da biomassa Perdida E essa biomassa Perdida É cerca de 30 35% Podendo chegar Até 40% De acordo Com os estudos Da Erika Beringer Lá no Tapajós Né A menos Do que a floresta Original Então a floresta Perde esse carbono Perde essa biomassa Né Que 50% Da biomassa É carbono Ela perde Originalmente Ela 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 Devido ao fogo Depois de 3 anos 4 anos Ela continua Perdendo Esse carbono E o problema É que No início Você perde As espécies De madeira Mais leve Né Que são espécies De crescimento Rápido Só que Depois de 3 4 anos Você começa A perder O carbono De espécies Com madeiras Duras Né Que são Castanheiras Com maru Umas madeiras Não é o tempo Que você Vai levar Para Recuperar Esse Carbono Né Então Essas florestas Elas têm Regeneração A regeneração Dessas áreas Que queimaram Ela é até rápida Nos primeiros anos No primeiro ano Demora um pouco Mas depois Ela acelera Só que Essa Regeneração Não compensa A mortalidade De longo prazo Que essa Essa hipótese Da mortalidade De longo prazo Ela começou Lá com o Josh Barlow Em 2003 Que ele foi o primeiro Que montou as parcelas E voltou Para remedir E observou isso E além dessa Perda de carbono Ele observa também É Já Mais tarde Em 2008 Um 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 Turnover Né Uma conversão Completa Das espécies Você muda Todas as espécies Que estavam ali Ou seja Todos Praticamente Todos os indivíduos Que estavam inicialmente Naquela floresta Tendem a morrer Então o impacto É de longo prazo E por isso A gente precisa Ter sistemas De inventário Que contemplem Esses distúrbios Florestais Primeiro Porque Dentro De ações Por exemplo De redução De emissão Por desmatamento E degradação Florestal O Brasil Ele submete Isso Para as Nações unidas Para mostrar O quanto Está reduzindo Para tentar Ganhar Recurso Para atuar Sobre esses Processos De degradação E um dos Comentários Dos revisores É que precisava Incluir isso E no inventário Nacional E no inventário Que é usado Para o Redmage De redução De emissão Por desmatamento E degradação Florestal Ainda não Está incluído Essa iniciativa Do SEG Eu acho Que é super Importante E o mais Importante É que vocês Estão com a Camila Que tem um Entendimento Grande Desse processo De campo Porque não adianta Falar se você Não foi no campo Se você foi Dentro da área Aí você pode Falar E a gente Está desenvolvendo Um conhecimento Muito bom Então a gente Precisa monitorar Isso E como você Falou O uso Da terra É cerca De 40% Das emissões Totais Era muito Mais Era cerca De 70% Só que com a Diminuição Do desmatamento Caiu para 40% E a agricultura Aumentou A contribuição Só que se a gente Contabilizar Efeito de borda E efeito de queimado De incêndios Florestais A gente vai Ultrapassar isso As emissões São muito grandes E Essas emissões De florestas Queimadas Porque Foi falado Que não existe Fogo na Amazônia E a gente Derrubou a hipótese No minuto Que ela foi falada No minuto seguinte Ela foi derrubada Porque A gente tem Mapeamentos De Área de florestas Queimadas Que por exemplo Durante Secas Essas áreas Podem chegar A 30 mil Km² São 3 milhões De Campos de futebol Que tem que ser Resolvido Porque a gente Nem a Copa do Mundo A gente ganha Então pra que A gente quer 3 milhões De Campos de futebol E Essas emissões Dessas áreas Elas podem Em média Elas aumentam Em 30% O valor Das emissões Por desmatamento Só das áreas Queimadas De floresta Queimada Durante as secas Essas emissões Podem chegar A 50% Ou 70% Dependendo Da intensidade De seca Do valor Emitido Por desmatamento É Acho que é bem Interessante Uma coisa Assim Quando eu Estava Fechando Meu doutorado Uma coisa Que me chamou Muita atenção Que eu fiz Esse levantamento Histórico Do fogo Em alguns Tipos de floresta Da Amazônia Com imagem De satélite E o que me chamou Muita atenção É que nos anos De seca Muito extrema A gente tinha Até 13 quilômetros De cicatriz Entrando dentro Da floresta O que normalmente Fica ali No primeiro Quilômetro Mas Assim Então o fogo Ele vai Ele queima Por Semanas Na realidade Então Tiveram regiões Ali principalmente No sul No sudeste Do Pará No norte Do Mato Grosso E que o fogo Ele realmente Queima por semanas Porque é um fogo Quem viu a live Da Érica Bereng E do Paulo Brando Também que eles Explicaram Bastante Como é que acontece O fogo Incêndio florestal Na Amazônia Que ele é diferente Por exemplo Daqueles incêndios Catastróficos Que a gente vê Na Califórnia Ou que a gente viu Na Austrália Que são Enfim Ambientes totalmente Diferentes E é um fogo De chama Baixa Curta Assim E ele é Mais lento Então ele vai Na floresta Se tiver seca Se tiver material Combustível Ele vai ali Queimando Por dia a dia E as árvores Elas não estão Acostumadas Com o fogo Então Elas não tem Aquela proteção Por exemplo Das árvores do cerrado Que você vê A casca grossa As árvores da Amazônia Não tem isso Então elas morrem mesmo E acontece isso Que você fala Passar do tempo Essa emissão Essa morte Ela não é assim Do dia pra noite Ela vai morrendo E com o passar do tempo Realmente Essa A emissão Desse carbono Dessa matéria Dessa biomassa morta Vai Vai sendo liberada Então é É bem fundamental Mesmo A gente Estudar isso E entender Que não é só Novamente Porque as nossas florestas Estão em pé E elas estão sadias Pelo contrário Tudo que você falou O efeito De borda O efeito Do microclima Gerado por áreas Grandes áreas Desmatadas A exploração Madeireira Que não é aquela Manejada Seletiva E o próprio E o próprio Efeito Dos eventos Climáticos Extremos Desacerbados Pela mudança Climática Tem impactado Realmente A resistência Essa palavra Que eu queria A resistência Da floresta Amazônica Aos incêndios Não sei se você Quer comentar Em cima disso Também Você me conhece Você sabe Que eu gosto De comentar Em relação A tudo Tudo que eu sei Esse primeiro Ponto Da magnitude Dos distúrbios É importante Porque Mais uma vez Derruba Aquela hipótese Que foi derrubada Foi provavelmente A hipótese Mais rápida A ser derrubada Porque a Amazônia Ela não tinha Digamos Um clima Microclima Favorável Para o incêndio Mas com O uso Daquela Paisagem Por seres humanos Aumentando as fontes De ignição E transformando A estrutura Daquelas florestas Ela Ela A Amazônia A floresta Amazônica Atualmente Ela está Muito mais Vulnerável Porque você tem Grandes extensões De áreas Impactadas Por fogo Grandes extensões De borda florestal E grandes extensões De áreas Abertas Que são fontes De ignição Então ela está Cada vez Mais suscetível E quanto mais A gente Usar ela E permitir Que esses eventos Aconteçam Mais isso vai acontecer Maior chance Desses fenômenos De incêndios Florestais Acontecerem Que você muda Totalmente O microclima Florestal A segunda coisa Que eu queria falar É interessante Sobre A Essa questão Da não adaptação Das espécies Realmente As espécies Amazônicas Elas não estão Adaptadas E tem um fato Que é muito interessante É em relação A regeneração Das espécies Em florestas Amazônicas E a regeneração Das espécies De cerrado As espécies No cerrado As plântulas Que regeneram Elas regeneram São plântulas Com densidade De madeira Maior Do que as espécies Amazônicas E por quê? Porque o cerrado Já é um ambiente Que o fogo passa Então ela tem que ter Uma estrutura Mais forte Com casca Mais grossa E tudo Que são características Funcionais Da planta Que façam com que Ela resista A esse incêndio O que não ocorre Na Amazônia Então a tendência É que se esse fogo Ele continue entrando Na floresta Você afete também A regeneração florestal E a diversidade De espécies Que a gente pode perder Várias espécies Com valor Para a bioeconomia Valor Para o uso Não madeireiro Da floresta Então você tem Várias implicações Muito maiores Agora tem alguma outra coisa Que eu tinha que falar Só que eu já esqueci também Você me lembra aí Não A gente vai A gente tem ainda Uns cinco minutos Assim Antes de Eu só queria fazer Um comentário Que é Bem relevante E relembrando Aqui Que Se a gente pensar Como o fogo Acontece Ele precisa De três elementos Um elemento É Ter o material Combustível O outro elemento É ter o clima Favorável Para que ele Vai até influenciar Nesse material Combustível E o terceiro elemento É a existência Da fonte de ignição Alguém que vai Acender Esse fogo Se a gente Está passando Por um evento Climático extremo Que vai impactar Demais a Amazônia Secar muito Amazônia Vai gerar Muito material Combustível Porque as árvores Vão perder Suas folhas Para reter a água Para não perder Muita água A gente não tem Como hoje Influenciar Diretamente no clima A não ser Claro Reduzindo as emissões E tal Mas naquele ano A gente não vai ter Como Assim Mandar um avião E ficar chovendo Não vai ter Mas a gente tem Como Influenciar No principal elemento Desse triângulo Que é Que são as fontes De ignição Se não tiver Ninguém colocando Fogo na Amazônia A Amazônia pode Estar seca Com material Combustível Aqui Não vai queimar Então Eu queria Terminar Pelo menos Você pode dar Suas últimas palavras Mas terminar Com isso Para a gente Reduzir O fogo Na Amazônia É fundamental Que a gente Reduz as fontes De ignição E a gente Reduz as queimadas Que são principalmente Aquelas relacionadas Ao desmatamento E a queima de pastagem Redução de queimada De desmatamento É principalmente Redução de queimada De desmatamento Ilegal Que hoje Representa Pelo menos 50% Do desmatamento E redução De queimadas Para manejo De pastagem E tem uma parte De incentivos Mesmo Ao produtor Como melhor manejar E etc Perfeito Anny Pô Eu acho que Essa é a melhor Mensagem Eu uso muito Isso em algumas Apresentações Que eu mostro Cenários Um pouco Desastrosos Digamos assim Mas são Todos eles Medidos Então a gente Sabe o que está Acontecendo E realmente É impactante Só que Existe uma notícia Boa Que é o que você Falou Porque a gente O elemento Fundamental Através de Políticas Públicas E planejamento Bem feito A gente consegue Controlar Inclusive Também Com adição De tecnologia Porque para você Substituir o fogo Para muitas pessoas Isso é necessário A gente precisa De um planejamento De assistência técnica Tecnologia Para vários Níveis de agricultura Na Amazônia Então concordo Em gênero Número e grau Com o que você falou Eu acho interessante Terminar com essa notícia Boa Que a gente precisa De planejamento Para fazer isso Atacando primeiramente As fontes de ignição Então como a gente Vai terminar Eu agradeço Mais uma vez Poder ter conversado Com você Espero que tenha Elucidado alguns pontos Para o pessoal Que está assistindo Sábado de manhã E eu estou sempre À disposição Para a gente conversar E a gente Continua Fazendo os nossos Trabalhos colaborativos Para tentar Melhorar Esse nível De conhecimento E as ações Que estão sendo Tomadas para a Amazônia E para o meio ambiente Em geral No Brasil Obrigada Luiz Para mim sempre É um prazer Falar com você Como eu te Assim Você é um dos Realmente pesquisadores Brasileiros Mais produtivos Nessa área E tem Os seus artigos Têm sido Peças fundamentais Mesmo Para a gente Estar aí Falando Com maior propriedade Sobre o que está acontecendo Em relação ao fogo Carbono Enfim Impacto Dessas mudanças Sobre a saúde Das nossas florestas E queria agradecer Todo mundo Dizer que Eu olho os comentários E sempre Abordo eles Nas próximas lives E obrigada Eu achei que valeu Super a pena A gente ter repetido Essa live E agora Acho que vai dar certo Eu vou gravar E ela vai estar No Youtube Obrigada gente Um grande abraço Um beijo grande Obrigada Luiz E a gente vai Continuar aí A nossa colaboração Grande beijo Valeu Anny Brigadão Beijo Obrigado a todo mundo Que assistiu Sábado de manhã Até mais Tchau 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 Tchau